Esse estudo, ele tomou por base todo um histórico anterior sobre os diferenciais da fecundidade em países latino-americanos. Então, a parte de recuperação bibliográfica avalia muito esses diferenciais na fecundidade. Então, o que a gente consegue observar? Os fatores que mais impactam a fecundidade normalmente são a educação e situação de domicílio, ou seja, se a mulher vive em área rural ou área urbana. Outras variáveis, como o tipo de união e religião, elas têm um impacto que varia de acordo com o país considerado ou com a região considerada. Então, o que a gente consegue avaliar nesse estudo específico seria o impacto do tipo de união no resultado final da fecundidade brasileira. O que a gente observa nesse estudo? É que a contribuição das uniões consensuais, elas têm aumentado ao longo do tempo, ou seja, hoje mais da metade da fecundidade brasileira depende das uniões consensuais. Quer dizer, qual que é a leitura social que se pode fazer disso? O Brasil é um país bastante progressista em termos de legislação relativa à união consensual. Quer dizer, boa parte, grande parte ou todo o amparo que o Estado garante aos casais formalmente casados é estendido também às uniões consensuais. Digamos que existem apenas dois pontos em que viver união consensual pode ter um resultado potencialmente negativo para a criança, para a criança resultante desse tipo de união. Uma situação é o momento do registro da criança. Por quê? Porque as mulheres que são formalmente casadas podem apresentar a certidão de nascimento e registrar sozinhas o filho e colocando, inserindo no registro da criança o nome dela e o nome do pai. Quando a criança é fruto de uma união consensual, você tem a situação em que o homem necessita registrar a criança ou ele necessita fornecer uma declaração à mulher reconhecendo que aquela criança é filho dele. De outra forma, ela não consegue, uma mulher sozinha em união consensual, registrar o filho inserindo o nome do pai. Outra situação em que as uniões consensuais podem ter alguma desvantagem frente ao casamento é a situação em que a mulher, o homem, o cônjuge que sobrevive ao outro necessita provar que vivia em união para ter acesso a auxílios previdenciários. Legenda Adriana Zanotto